Olá pessoal, oi! Começando mais um vídeo aqui no canal, estou super ansiosa, gente, com essa peça diferente que eu nunca fiz e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu quero fazer aqui pra minha casa e eu falei, não, eu vou trazer aqui pras meninas também eu tenho certeza que tem alguém aí que gosta de ginger igual eu, né, eu sou apaixonada por ginger e aí eu vou ter, eu quero ter um bandou na minha cortininha ali, que eu tenho uma janela pequenininha, eu vou mostrar pra vocês eu acho que ela não vai dar trabalho porque ela é pequena, né, mas eu tô achando que eu já vou ter que fazer vários bonequinhos aqui e eu quero mostrar tudo pra vocês, eu quero compartilhar o molde com vocês aí também, gratuito, tá, gente? vai estar gratuito abaixo do vídeo pra você imprimir, tá? então, gente, ó, eu tô tão ansiosa pra ver pronta essa cortina e olha só, é o seguinte, na verdade, o meu tecido aqui, ó, é um retalho, gente posso te chamar de retalho isso? eu acho que eu posso, né, porque eu ganhei esse pedaço aqui da minha mãe ele é um tecido de fazer bordado de vagonite, tá? então, vocês veem que ele já é, assim, mais engomadinho então, eu acho que vai ficar chuchu beleza pra mim fazer o meu bandou aqui de cortina então, o que que eu vou fazer, gente? ele tá até um pouco amarelado aqui no meio, que já tá um bom tempo guardado mas eu não vou nem lavar porque eu quero trabalhar com ele engomado, assim, pra me ajudar a costurar, tá? então, o que que eu vou fazer? eu não vou passar medida dessa parte aqui pra você, tá? porque você tem que ver qual vai ser o tamanho da sua cortina aí o seu bandou que você vai querer eu fui lá na minha janela, coloquei, assim, ó, debaixo do varão, tá? então, eu já imaginei aqui o que que eu vou ter que fazer eu vou aproveitar e fazer uma barra grossa pra mim não acabar cortando o pano mesmo, tá? deixar a barra grossa pra ajudar até a estruturar melhor, né? porque eu quero esse pano reto, tá? eu não quero que esse bandou aqui fique franzido ele vai ficar um pano reto então, eu acho que deve ser fácil de vocês fazerem aí na sua casa de você tirar a largura, né? tira a altura que você quer às vezes pode ser que você quer um bandou assim, não tão alto, né? então, aqui eu vou ir colocando lá aos poucos e vou vendo qual é a altura que eu vou querer feito isso de você pegar o pano a gente faz a barra tudo em volta aqui, tá? eu vou fazer a barra na máquina pronto, gente, agora, olha só já fiz aqui a barrinha, ó eu fiz grossinha assim e aí, ó, olha só como que ele é legal tá vendo esse tecido? ele é um paninho bem firme, olha só e aí, como eu sou daquelas que já faz as coisas no olhão mesmo gente, eu não medi, não fiz nada eu só coloquei mais ou menos por cima e vi, falei assim, ah, esse pano vai dar pra fazer isso e aí, eu já medi aqui mais ou menos vamos lá ver se deu certo? olha, pessoal, aqui é a janela que eu falei pra vocês tá vendo? ela é bem pequenininha, ó ela fica aqui nesse cantinho aqui da parede né, gente? não repara que é a bagunça mas olha só então, é essa janelinha aqui que eu quero decorar de Natal olha só que linda essa prateleirinha aqui também pra colocar coisinhas de Natal então, gente, agora vamos ver se deu certo aqui fazendo um olhão, né? olha só eu vou colocar aqui meu Deus, gente, deu certinho, ó deu certinho ou não? não, vou ter que tirar um pouquinho ainda, ó então, gente, isso que dá de não medir, né? então, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui e vou ter que tirar um pouquinho aqui de novo, ó tá? e agora eu vou lá fazer a barra e a gente já vai voltar pra montagem dos bonequinhos bom, então, vocês viram que eu tive que tirar um pedacinho aqui do lado um pedacinho daqui de cima porque eu não medi, né, gente? então, aí, eu gosto muito de ir fazendo rápido as coisas e aí, eu vou bolando as minhas ideias e aí, dá errado, eu faço de novo, né? então, a gente vai indo assim bom, então, como o nosso bandou vai ser do tema de Ginger por que eu escolhi o Ginger? porque ele é um boneco mais fácil de fazer ele tem bastante aceitação, né? no Natal, se caso, pra alguém que queira fazer pra vender e também, ele combina super com a cozinha, né? então, como o Ginger já traz com ele, né? esse tema de cozinha, de biscoitinho, de donut, de cupcake então, eu acho que super combina, tá? e aí, gente, então, eu vou mostrar aqui, ó o primeiro modelinho que a gente vai fazer, ó o corpinho eu tô testando ainda, gente eu vou fazer aqui a montagem tudo com vocês por isso que eu tô ansiosa pra montar logo pra ver se vai dar certo pra ver se vai ficar bonito olha, já tá ficando, né, bonitinho a gente vai começar a fazer os corpinhos se você quiser fazer um corpinho aqui, ó dando a mãozinha um pro outro você vai conseguir agora, gente, eu quero bolar uma ideia diferente, tá? pra gente não ter que fazer também tanto boneco assim eles vão ter aqui, ó, um coração que eu acho que vai dar um charme nesse bandô então, eles vão aqui emendar com o coração então, eu quero fazer um menininho e a intenção é fazer uma menininha um menininho, uma menininha e assim vai indo, tá? e pra fazer o ginger a gente vai utilizar o pele de boneca gente, não é propaganda, tá? eu não tô gostando muito de fazer propaganda porque eu já tentei entrar em contato com algumas pessoas com algumas lojas, né? pra ver se eu conseguia trazer produtos aqui pro canal e indicar pra vocês ninguém quer topar nada comigo, gente ninguém quer fazer propaganda no meu canal então, eu não queria mais falar de loja nenhuma, entendeu? mas, eu quero passar pra vocês porque eu acho super importante porque quem vê vai querer fazer igual vai querer que tenha uma boa qualidade eu comprei esse tecido aqui não é propaganda eu comprei esse tecido aqui na loja da Coração de Pano foi o lugar que eu encontrei com um tecido que tem uma gramatura, assim mais resistente porque como a gente tá falando de cortina a gente precisa de um tecido mais resistente pra fazer então, esse tecido aqui ele tá bem resistente bem grossinho pra fazer eu gostei bastante por isso que eu tô aqui indicando abertamente aqui pra vocês, tá? gente, pra fazer esse bonequinho eu não olhei nada de ah, estica pra cá estica pra lá não eu peguei simplesmente eu peguei e cortei tá? sem olhar o sentido do tecido e o que que a gente vai fazer? você vai ter o molde do corpinho aí então eu vou fazer o que? eu vou pegar um pedaço de feltro e eu vou riscar esse corpinho aqui no feltro, tá? vou riscar ele aqui bom, então o que que eu já fiz? ó, dobrei o tecido duas vezes ó, com uma aqui de feltro então, a gente tem três camadas de tecido então, a gente vai fazer o corpinho e vai fazer aqui a cabeça ó, eu já coloquei aqui tudo eu vou só separar aqui pra passar na máquina ó, sempre sempre importante quando a gente dobra também aqui o tecido a gente deixar ele retinho, tá? deixar todo abertinho assim agora, o que que a gente vai fazer? vai passar a máquina em volta todo aqui desse corpinho e eu vou deixar a abertura aqui do pescocinho pra poder desvirar a cabecinha a gente vai costurar tudinho depois a gente vai fazer o pico eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai desvirar já pra fazer o coração é a mesma coisa, tá? e eu escolhi esse tecido aqui de xadrez pra fazer o coração você pode escolher qualquer tecido que você quiser sendo tricoline esse daqui é tricoline esse outro aqui também gente, é um tipo de tricoline também ele só é um pouco mais grosso, tá? que ele é bom pra fazer boneca mas você pode escolher qualquer tricoline que você quiser da mesma forma que a gente vai fazer a cabeça a gente vai fazer o coração, tá? com dois tecidos de tricoline e um tecido de feltro bom, gente o próximo passo agora eu já quero aqui, gente olha só eu comprei foi meio metro de pano, ó eu acho, gente que vai super render fazer essa cortina aqui, viu? apesar que a minha cortina aqui gente, vamos ver quanto que ela tem pra vocês verem que tamanho que ficou porque a minha aqui eu fui fazendo cálculo por isso que é legal você colocar o coração no meio que aí você não gasta tanto esse tecido aqui, tá? porque aí se sobra dá até pra você fazer boneca depois olha só, gente o meu bandolzinho deu 83 centímetros de largura olha só, hein? e ele vai dar pra fazer quatro bonequinhos como que a gente faz pra medir quantos bonequinhos vai caber e quantos coraçãozinhos vai caber primeiro você vai fazer um bonequinho e um coração aí você vai vir aqui e vai começa assim, gente começa colocando um bonequinho e um coraçãozinho tá? aí você vai colocando aqui e vai medindo aí eu fui colocando o alfinete pra ver do quanto de espaço cada um vai dar no meu aqui eu vou conseguir amontoar, gente um pouco vou fazer isso pra conseguir caber quatro bonequinhos e aí eu vou colocar assim tentar colocar um coraçãozinho nem que for um pouquinho por cima da mão dele tá vendo? pra poder conseguir fazer caber quatro bonequinhos vocês viram o tanto de tecido que sobrou? deu pra cortar aqui quatro bonequinhos gente, olha só aqui eu já coloquei o feltro até parecido aqui com o tecido do marronzinho do tricoline né, ó então aqui já foi quatro corpinhos e também já cortei as cabecinhas aqui também que eu vou costurar tudo e já vou voltar pra desvirar com vocês pronto, gente já costurei aqui tudo agora o que que eu vou fazer? ó o coração ele já tá costurado lembrando que só o coração ele tem que tá direito com direito aqui, ó mas o avesso pra fora, tá? pra poder desvirar certinho já o corpinho não precisa, né? porque o tecido aqui dos dois lados é a mesma cor então não precisa e também não tem avesso então a gente vai só cortar aqui em volta do coração tirando um excesso de tecido certo? se você quiser pode fazer um pique aqui nessa curvinha aqui, né? do coração faz um piquezinho aqui com todo cuidado eu vou puxar e eu vou dar preferência gente de fazer o corte na horizontal só que um pouquinho mais pra cima né? pra ficar mais fácil de esconder aqui esse corte que eu fiz, ó tá vendo? fazer um cortezinho aqui, ó agora por aqui a gente desvira ó, aqui a gente já vai abrindo aqui, né? toda a costurinha olha só que lindo que ficou esse coração ó, o corte ficou aqui em cima bom, agora na hora de desvirar isso daqui não é muito fácil de fazer mas vai facilitar bastante se você pegar um canudo tá? eu gosto aqui desse meu canudo eu vou vir aqui na perna eu pego a outra ponta aqui, ó do palitinho de churrasco, né? sem ser o que tem ponta, tá? ó, eu desviro uma perna primeiro depois eu venho aqui, ó vou enfiar o canudo de novo na outra perninha bom, pra fazer o rostinho eu utilizei a caneta fantasminha risquei o rostinho que eu quis você pode mudar o seu rostinho ou pode fazer baseado aqui no meu, gente olha só então a gente faz o narizinho redondinho eu vou vir aqui com o lápis de cor na cor vermelha e vou pintar aqui com a caneta micron marrom que eu acho que vai ficar mais bonitinho vai ficar mais delicado eu vou fazer o contorno da sobrancelha dos cílios e da boca qual que é a diferença que eu tentei fazer aqui, gente, ó do menino e da menina o menino eu coloquei só esses cílios saindo embaixo aqui, ó do olho uma vez só tá vendo e tentei fazer o olhinho um pouquinho mais redondinho mínima coisa também e aí, ó o da menininha ela já sobe com dois cílios aqui, ó pra deixar ela mais feminina né e também com os cílios aqui na parte de baixo também e o olhinho dela é mais ovalzinho, né mais um feijãozinho mesmo em volta aqui do narizinho também a gente vai contornar com a microm marrom só o olhinho aqui que eu vou pintar de tinta de tecido preta depois aqui do corpinho gente de desvirado ele amassou tudo depois eu vou passar com o ferro aqui de passar roupa e aqui gente, ó eu vou colocar as cabecinhas assim, ó tá? eu vou colocar assim e vou dar pontinhos invisíveis aqui, ó não precisa nem ser invisível tá, gente? só uns pontinhos aqui assim, ó pra ir prendendo a cabeça no pescoço cuidado pra não pegar o tecido da frente se você ainda não deixou seu like corre já deixa seu like gente porque assim você me ajuda muito deixando o like compartilhando o vídeo olha só que vídeo bacana pra você compartilhar com as suas amigas, né que é uma coisa bem diferente que não tem toda hora aí na internet então compartilha que eu tenho certeza que muitas meninas vão gostar dessa ideia aqui olha só dando os pontinhos aqui a cabecinha aqui na frente vai ficar solta então eu vou passar a agulha lá pra frente ó e aqui eu vou dar uns pontinhos invisíveis aqui, gente não tem jeito a gente vai ter que ter é esse trabalhinho aqui ó com um pontinho invisível agora aqui nós vamos utilizar o molde pra fazer o vestidinho gente eu não vou me importar aqui de desfiar esse tecido tá porque esse tecido aqui ele tá bem resistente então pra facilitar aqui pra gente também não ter tanto trabalho pra fazer um vestidinho olha só eu vou cortar a barrinha só desse vestido com essa tesoura aqui de escarlope tá aqui do lado eu vou cortar com a tesoura reta mesmo ó toda essa parte aqui a gente corta reto olha gente vocês estão vendo ó eu puxo o meu tecido mesmo assim ele não tá desfiando olha que legal tá vejam um tecido legal pra você trabalhar isso daqui bom pra fazer a gravatinha eu vou deixar o molde do quadradinho pra vocês a gente vai costurar tudo em volta vamos fazer a mesma coisa quando a gente desvira cortar um pedacinho tá gente essa gravatinha aqui foi o modelinho que vai ficar mais bonito bom então como vocês viram que eu já preguei a cabeça aqui nesse ó vai ficar complicado colocar o vestido aqui porque a cabeça já tá costurada aqui então no caso esse daqui eu já vou deixar pra ele ser o menininho mesmo e agora que eu vi que ele já é o menininho mesmo por causa do olhinho então a gente passa uma linha avon no meio aqui do quadradinho né que a gente já desvirou olha só agora sim vai ficar um laço bonito porque eu estava pegando gente o pedacinho e já fazendo isso daqui tá mas eu não achei que não estava bonito então agora tá agora está do meu gosto agora eu vou pregar esse lacinho aqui olha gente pode até fazer aqui um charme e colocar um botão pronto aí o bonequinho então já está vestidinho tá mas a gente não acabou ele ainda agora vamos fazer a menininha então aqui eu já passei a linha ó fiz mais ou menos um alinhavo mas eu não vou puxar esse alinhavo não gente ó vou fazendo pontinhos aqui ó prendendo aqui no pescocinho agora eu vou colocar a cabecinha gente você vê que a menininha é mais bonitinha que o menininho ó agora aqui eu venho dando vários pontinhos aqui ó no corpo e na cabeça pronto gente dei os pontinhos aqui também tá pegando todo o corpinho tá o vestidinho tá assim soltinho ainda eu vou ver o que eu vou fazer mas então o casalzinho aqui ó já está quase pronto agora pessoal eu quero fazer na minha cortina ó eu vou traçar aqui um pedaço de tricoline mais clarinho num tecido só eu tracei metade aqui do coração mesmo que a gente utilizou lá no molde da cortina ó eu vou cortar ele já ó um pouco menor olha só eu fui cortando até ficar um pouco menor isso daqui é opcional tá se você quiser fazer e aqui dentro desse coração eu vou escrever o versículo da bíblia agora eu vou vir aqui com uma linha marrom e vou fazer aqui ó uns pontinhos pra prender tanto pra prender como pra decorar bom agora gente olha só que bonitinho já estão todos maquiados agora a gente vai fazer o docinho branco né eu vou gente testar essa tinta 3D ó diz que pode usar em tecido de algodão ou se você ficar na dúvida pode usar tinta de tecido também tá com um pincelzinho que eu já fiz teste também fica bom também tá o pincel tem que ser de ponta fina agora a gente vai começar a fazer as faixas para pendurar eu vou dobrar gente aqui o meu tecido ó eu já estou vendo aqui a quantidade que eu quero de largura da minha faixinha que fique pendurada lá em cima pra gente poder pendurar no varão no caso então aqui eu vou deixar mais ou menos uns três dedos eu vou fazer uma tira bem comprida tá eu nem vou dar medida pra você porque eu vou fazer essa tira aqui bem comprida e vou desvirar ela eu vou passar a máquina aqui vou recortar depois isso aqui pra fora e vou desvirar bom gente olha só a minha tira aqui ela já tá pronta eu vou deixar a parte da costura pra trás dobrei aqui a pontinha pra dentro e vou passar uma costura aqui então esse daqui já é um lado da nossa fita tá bom então aqui eu já medi a fita do tamanho que eu quero que fique ó e eu vou prender um botãozinho aqui prendendo a fita da frente e a fita de trás olha como vai ser fácil no caso na minha aqui ó deu quatro tirinhas bom gente agora aqui eu já passei todo pontinho invisível ó eu achei que fosse demorar mas não demorou não foi difícil também de fazer agora aqui nessa parte eu achei que ficou um pouco vazio e eu coloquei um coraçãozinho olha só que bonitinho agora eu vou também passar a linha marrom e já mostro pra vocês como que vai ficar e já está finalizada agora é só passar com ferro aqui que vai estar pronto então vocês viram que fácil que foi de fazer gente esse bandou e aqui ó eu achei que ficou um pouco vazio eu coloquei aqui o coração zinho só preguei também com essas linhas marrom aqui gente olha só que bonitinho que ficou né e eu achei que esse tecido que eu escolhi aqui ficou assim bem delicado né pra não ficar uma coisa assim muito infantil né pra não aparentar uma coisa assim muito infantil então eu achei que ficou assim sério né com o tema de natal e aqui bem nesse coraçãozinho do meio eu quis fazer algo diferente eu quis trazer a mensagem de Jesus aqui pra minha casa e eu que escolhi essa passagem aqui da bíblia você pode escolher a passagem que você gosta mais o que você quiser mas eu achei que essa daqui foi o que veio no meu coração na hora que eu estava fazendo que o senhor é meu pastor e nada me faltará e aqui gente eu até não escrevi muito certinho porque acabei fazendo sem óculos eu ainda tô teimosa porque eu preciso usar óculos e eu acabo deixando de usar óculos então vocês estão vendo que tá meio tortinho né então o vídeo de hoje foi esse espero muito que você tenha gostado não esqueça de compartilhar que você me ajuda aqui no canal se inscreva ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo não esqueça de deixar o seu like um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau